Umbrais, uma região de sombras da consciência, formada por mentes em desequilíbrio, em ilusões afastadas dos pensamentos de amor e fraternidade. Como pode estas regiões formadas por desequilíbrio mental continuarem existindo se as pessoas que geram estes desequilíbrios não estão mais ali? Na chamada reurbanização astral, promovida pelas diretrizes planetárias, áreas imensas duas astrais, vêm sendo modificadas, mas se os umbrais forem evacuados, se eles deixarem de ser umbrais, o que vai haver ali então? E o que haverá de oferta no nosso expositor? As 10 leis do universo. Já se perguntou por que as coisas estão como estão na sua vida? E mais importante, o que você pode fazer para fluir em direção às suas conquistas? A resposta está em compreender e aplicar os conhecimentos da operação multidimensional da fonte criadora, que são as leis que regem o universo. Confira no primeiro link abaixo na descrição. Nas perguntas de vocês no Instagram, perguntaram assim, quero saber sobre os umbrais terem sido esvaziados a partir da segunda quinzena de dezembro. Pelain e Teline, obrigado pela pergunta, mas mais pessoas também querem saber lá no meu Instagram sobre o evacuamento dos umbrais, né? E é um assunto bastante interessante, como por exemplo, Isabel Cristina Pereira. Ouvir que os umbrais foram esvaziados, o que você pensa? Gente, é o seguinte, a gente ouve muito falar sobre os umbrais estarem sendo esvaziados, mas não é bem precisa essa informação se a gente for levar ao pé da letra do que de fato está acontecendo. Porque a gente já viu que se os umbrais são esvaziados, o que vai ter ali? Não vai ser mais umbral, porque o umbral é formado pelas mentes em desequilíbrio. Essas mentes em desequilíbrio saindo ali, não é mais umbral. É o que então? É uma região reurbanizada, falada assim pelos comandos planetários, né? Lá das diretrizes planetárias. Então, a evacuação dos umbrais é mais uma transformação das zonas astrais do planeta Terra, que deixam de ser então umbral, né? Porque se se evacua os seres de lá, não é mais umbral, né? Porque o inferno é inferno porque as pessoas que estão lá formam o inferno. Porque se todo mundo do inferno for para o céu, o céu se transforma no inferno. E se todo mundo do céu for para o inferno, o inferno se transforma no céu. Não é verdade? Então, quando se fala em evacuações dos umbrais, faz parte desse processo de reurbanização planetária. A gente sabe que um novo nível espiritual é requerido para as pessoas permanecerem aqui no planeta Terra e não irem para os outros três planetas do exílio, três principais, porque são centenas. Na verdade, cada pessoa vai para a escola ou faculdade, né? Que ela necessita no momento. Então, aqui na Terra tem um nível mais elevado de requerimento para permanência. E os espíritos são levados daqui, né? Como a gente sabe, um planeta regenerado, eles não têm mais umbral grosso. Quando o planeta Terra for assim, ó, pum, é um planeta regenerado. Previsto lá pelo ano 2200, né? Significa também que nós não temos mais a zona chamada de umbral denso, que são pessoas perversas, rudas e que praticam o mal propositalmente, né? Que são pessoas ruins mesmo, né? Que elas ainda vão ter que aprender no universo que o que a gente faz para as pessoas, a gente faz é para nós, na verdade. Que o que a gente faz para os outros, a gente está a serviço das pessoas, mostrando elas a elas mesmas, né? Por exemplo, a gente trata mal uma pessoa, é porque a gente é capaz de fazer isso. Mas a gente chegou em ressonância com aquela pessoa, porque a pessoa se trata mal em algum nível ou instância. E o universo, como espelho que é para todas as criaturas, vai nos colocar a serviço. Então, a pessoa que pratica o mal a alguém, está a serviço dela, mostrando ela a ela mesmo. Não existe injustiça no universo. Foi a pessoa que atraiu, a vítima que atrai o agressor, em sua faixa de vibração de vítima, né? Sua faixa de vibração, como ela se trata, como ela é, as crenças que ela tem, ou até mesmo coisas que ela praticou no passado e que as crenças não foram modificadas. Não é karma, né? Karma é crença, crenças negativas que não foram modificadas, que precisam ser vistas mais cedo ou mais tarde pela criatura. E daí, então, o universo nos traz uma pessoa ignorante que vem a nosso serviço nos mostrar as nossas ignorâncias. Que pode ser que inconscientemente a gente traga e não saiba, mas afeta a nossa realidade, a criação da nossa realidade. Então, todas as pessoas estão a nosso serviço, né? Quando se fala em evacuações dos umbrais, e aqui na pergunta anterior, né, a gente falou sobre a quinzena de dezembro, não, 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 não. O ritmo e a cadência das reurbanizações astrais são as mesmas. O que acontece são eventos periódicos, onde é passado, inclusive no que a gente está acompanhando aqui no canal, na série A Guerra Astral, né, que é um livro, inclusive está aqui no livro, onde eventualmente se passa, né, eu posso deixar o link aqui na descrição, é um equipamento muito grande, que eu narrei em outro vídeo, vou deixar aqui a recomendação, como é este equipamento, que ele se chama o desintegrador etérico, e ele passa nas regiões altas do astral enviando choques e raios deletérios que queima toda a estruturação extrafísica maspava, vai matar os seres que estão lá, eles já estão mortos, né, não existe morte, né, existe uma desintegração de alguns corpos para que a pessoa depois volte, né, as pessoas, elas são evacuadas das regiões, as regiões são evacuadas quando se passa esse desintegrador etérico, que é um fogo, fogo que queima tudo, limpa laboratórios dos umbrais, até os camuflados, né, porque os laboratórios se camuflam, a gente já fez vídeo sobre os laboratórios dos umbrais, então eles deletam, destroem todas as articulações umbralinas que estão nos locais, as furnas, tudo é sanitizado, etericamente, né, destruir as formas pensamentos negativas que lá habitavam, então essas zonas são todas limpas, aclimatadas e refeitas, reurbanizadas, e daí ali começa a crescer vegetações, começa, porque os pensamentos negativos de lá dão espaço para a luz penetrar cada vez mais, então essas regiões que antes eram de um umbral mais denso passam a ser mais utilizadas, né, e esse processo vai acabar ao longo desses 150 anos, tirando a faixa mais densa dos umbrais densos da Terra, restando os umbrais médios e os umbrais mais utilizados, e claro, todas as zonas espirituais mais elevadas da Terra, essas permanecem, então o que pode haver para esse mês de dezembro é uma localidade estar recebendo esse fogo sanitizador, né, e porque eventualmente eles têm, eles têm dentro de uma programação cronológica dos locais que vão ser atingidos por essa limpeza pesada, e todos os espíritos que habitam aquela região ou saem, ou eles vão sofrer bastante fisicamente, nos corpos astrais, né, físicos, porque o astral é físico, vão sofrer e vão ter destruído seus laboratórios, então eles, geralmente, eles tomam consciência de que aquele, aquela região vai ser sanitizada, e removem lá seus laboratórios, tentam mover para outros locais, mas geralmente eles são avisados muito acima do tempo, para que eles apenas consigam sair de lá e ir estabelecer em outros locais. Isso ficou muito claro na série A da Guerra Astral, capítulo 3, que a gente viu essa semana, vou deixar aqui o link, como que isso acontece. Até mesmo o médium Jordelé falou aqui conosco o que significa estas reurbanizações. Eu vejo que tem muitas pessoas até comentando sobre as colônias umbralinas estarem sendo esvaziadas, e eu perguntei para um mentor sobre isso, se ele podia me dar uma explicação, e ele disse, meu filho, elas não estão sendo esvaziadas, elas estão se transformando em luz, e isso me deixou numa felicidade tão grande, porque ele mostra o amor deles com tudo, porque ele disse, um lugar vazio é rapidamente ocupado, um lugar iluminado é rapidamente habitado, então é muito interessante esse processo. E como que é feito isso? Através de reencarnas. Não é todo mundo que vai pegar e vai ser, tem um processo de transição, eles vão para uma plataforma, para um lugar, para uma colônia que é muito bem preparada, ali são preparados, depois são encaminhados para alguns outros locais, como a Lua, por exemplo, ou colônias um pouco mais afastadas do planeta Terra, para depois sim migrarem para planetas aonde irão exercer o papel de missionários. Veja, os Espíritos que sairão daqui irão exercer o papel de missionários e não de prisioneiros. Então não tem como esvaziar uma área, né? Esta área é ocupada pela luz. Então a luz vai ganhando mais espaço nos umbrais, ou seja, os umbrais vão diminuindo, os umbrais são sombras da consciência, vai diminuindo as sombras da consciência, vai o quê? Vai entrando luz. Então os umbrais não são evacuados, eles são re-urbanizados, reaproveitados, trocada a população, né? Então os umbrais não foram esvaziados, é um processo que leva centenas e centenas de anos para o caso dos umbrais grossos, chamados assim, né? Onde tem mais densidade mesmo, de pensamentos. Taís Prado, o que você faz quando bate aquela tristeza e melancolia? Eu choro. Mas a gente tem que abandonar essa ilusão, né? Porque tristeza e melancolia é que a gente está em alguma ilusão. Ou tem algum irmãozinho, para quem é mais perceptível e sensível, ao nosso lado, que está em tristeza e melancolia. E aqui, neste planeta, pessoal, enquanto aqui nós estivermos encarnados, nós vamos ter que diariamente sermos transmutadores de energia. não podemos ficar à mercê da energia do ambiente, porque a energia do ambiente vai ser a tendência de um planeta expiatório, gente. Um planeta... Todo dia essa carga vai vir para nós. Se a gente for ficar à deriva, à mercê das energias da Terra, a gente vai ficar triste, vai entrar nas tristezas e vai ficar só nos campos emocionais e mentais, o que nos drena mais energia ainda, né? Então a gente volta, fica presente no ambiente, respira, sente o dia, a luz, a noite, a nuvem, mas fica presente aqui. E coloca a nossa energia para o ambiente, né? Impõe nossa energia no ambiente. Não. Extrai de nós a alegria. Sente. Sente. Não. Vamos pensar no positivo. Faz meditação com as fontes. Se conecta com as duas fontes astrais que a gente pode se conectar, que todo dia muda. Vou deixar aqui o link. Vou deixar o link na descrição. Porque se tu se conectar com a luz da vida, com a força da tua inteligência interior, acabou a melancolia nesse dia. Mas as pessoas não fazem isso, né? Aquela te coloca de novo no centro, na tua presença, no teu sentir. E assim tu vences essa tristeza e melancolia. Por quê? E elas querem trazer ilusões, 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 ilusões. Então a gente vai sofrer, vai ter tristeza e melancolia até que a gente vença as ilusões. Ilusões quais? De que o dia está ruim, é uma ilusão. Porque só o bem é a verdade absoluta do universo, né? Só o bem é real. Ilusões. Ah, tá sofrendo por questões amorosas. É, é uma ilusão. Porque todos somos um. Se é pra dar certo, é pra dar certo. Se não é dar certo, não dá certo. Cada um é responsável por si. E está no mundo por si, não pelos outros. Está no mundo só pra si. Então são ilusões aí, não sei quais, mas que a gente tem que abandonar. Todos os sofrimentos são ilusões. Então a gente tem que abandonar essas ilusões, esses sofrimentos, colocando a energia em nós. Quando nós estamos com energia, eles não têm força. Quando nós estamos sem energia, eles têm força e nos tomam. Então a gente tem que estar energizado. E a gente só se energiza quando estamos fora da mente, vivendo o momento presente do Eckhart Tolle. Claro que não é dele, né? É de todos nós que devemos utilizar. E sabe outra coisa que tu deveria utilizar? O campo do like e dos comentários. Porque cada like, cada comentário, tu faz com que mais pessoas vejam conteúdos de espiritualidade na internet. E promove estes conteúdos. Porque senão daqui uns dias, às vezes, acabam. Porque as pessoas não dão like, as pessoas, às vezes, passam e não comentam. Assim, obrigado a assistir. Isso muda. Isso faz... É uma prática do bem muito grande que tu faz. Não só pro produtor de conteúdo de espiritualidade. Mas para todos e qualquer pessoas que venham assistir estes conteúdos. Tá bom? E não esqueça de conferir o nosso expositor. Que este quadro maravilhoso, esse expositor, ajuda a pagar as contas do canal. Já que o pessoal não comenta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Compartilhe com as pessoas que você gosta e com as que não gostam também. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.